Olha só, um acidente com morte foi registrado na cidade de Timóteo. A batida aconteceu na avenida Ana Moura, entrada do bairro Timotinho. Um homem de 53 anos conduziu uma moto e atingiu uma carga excedente de uma caminhonete. Quem explica essa ocorrência pra gente é a Gisele Ferreira. Eu não entendi o negócio da carga excedente. Você que vai contar pra gente aí, Gisele? Pois é, Nico, quando a gente fala de carga excedente, eu vou explicar. Certamente alguns de nós já viu caminhonetes transportando aquela carga que sobra pra fora do veículo, da carga, da carroceria. Eu já vi vários aqui na região, né? Então, isso é uma carga excedente e, infelizmente, é o que teria ocasionado este acidente que levou aí à morte do Ataíde dos Reis Azevedo, de 53 anos. Ele conduzia uma motocicleta quando atingiu essa carga de uma caminhonete. Ele ficou muito ferido, foi socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem de 21 anos que conduzia essa caminhonete confirmou que transitava pela avenida Ana Moura, no sentido de Timotinho, quando ultrapassou um caminhão que estava estacionado ali na via e, durante essa manobra, a carga excedente que estava atrás, estava na carroceria do veículo dele, se deslocou e ficou exposta. E aí, no momento, passava o motociclista que não conseguiu desviar dessa parte que ficou pra fora da carga e acabou sendo atingido. O Ataíde dos Reis Azevedo, ele foi atingido no rosto, acabou perdendo o equilíbrio da moto e, como eu disse, ele foi socorrido pelo SAMU, levado para um hospital em Timotinho, mas não resistiu e morreu. O condutor desta caminhonete, ele foi levado para a delegacia de polícia civil, acompanhado do advogado dele. Eu volto com você, Nico. É, que tristeza, né, Gisele? Não é que o trânsito, a gente fala de tantas mortes, né, e acidentes de trânsito nas estradas, mas dentro das cidades também, né? Quer dizer, uma manobra, conforme disse o próprio condutor da caminhonete, ela foi suficiente para desestabilizar a carga, que muito provavelmente, aí a perícia quem vai definir, né, a perícia vai avaliar como é que foi feita a amarração dessa carga, porque se você me entende que para carregar algo, essa caminhonete, ela é própria para a carga, mas a carga tem que ficar no limite do tamanho da caminhonete, né, ou seja, equivalente a esse para-choque traseiro até o para-choque do dia inteiro. Tem toda uma medição que é feita, tem que ter um aparato instalado na caminhonete, né, para que seja no pé amarrado. Isso aí, exatamente, o Código de Trânsito prevê essas coisas para evitar exatamente acidentes, sobretudo acidentes com vítima fatal, como foi o caso desse motociclista, né? A pessoa sai de casa para trabalhar, ou para ir para a faculdade, ou para ir para uma consulta médica, e os familiares imaginam, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco nada, a pessoa é socorrida prontamente pelo salão, mas não foi o suficiente, né, perdeu a vida num acidente, é extremamente esquisito e estranho, né, serve, vai servir de lição aí para as pessoas cuidarem de amarrar melhor a carga, de terem mais disciplina na hora de determinadas manobras. Mas, infelizmente, o que acontece após um acidente é a gente comentar aqui, até aborrecer a família, né, aborrecer os demais que estão envolvidos também, né, porque daqui a pouco o rapaz que estava conduzindo a caminhonete fica com raiva também do apresentador, porque o comentário do apresentador vai de encontro ao que ele tenha feito ali. Mas não sou eu que vou julgar nem punir a ninguém, né, a perícia que vai definir, e isso será naturalmente encaminhado dentro do inquérito, né, que tristeza para a família, né, Que tristeza, obrigado, viu, Gisele, por sua informação.